Fala galera do Narguili Club, tudo tranquilo com vocês? Mais uma Rucavil, e como muita gente tem me pedido nos comentários aí, os caras falaram, traz seu primo de novo, satisfação total, meu primo está de volta, e na verdade então a gente vai misturar um pouco de Narguili do meu jeito, não vai ter Narguili do meu jeito, porque na verdade nós vamos falar de um Narguili, top, top, tudo que você nunca viu, Fluebox, não é Flue, Fluebox, Narguili de origem russa, foi um Narguili que eu ganhei de presente na Ruca Battle, agora em fevereiro na Expo Ruca, top, e ele é um Narguili que, agora vocês estão vendo algumas imagens dele passando lentamente, ele é um Narguili que você pode ver que é bem diferente do convencional, né? Nada a ver no Steam, corpo, é totalmente diferente, ele é uma caixa muito bem dimensionada, uma caixa de acrílico, né? Uma caixa de acrílico muito bem dimensionada, e mano, fuma muito, fuma muito, você não tem noção. Pior que ele fuma muito bem mesmo, né? Pra que você entenda ele, ele tem, o Roche dele funciona como a Steam também, como a Bal Steam, então ele fica praticamente encostado na água, como vocês estão vendo agora, e quando você encosta ele, ele vai funcionar igual uma Steam, normal. Exatamente, ele tem o contato com a água, né, que faz aquele... Aí ele vai perguntar, pô, mas a água não sobe? Por incrível que pareça, não. Não, o respiro completamente funcional, ele é uma borracha de silicone, né, com vários furos. É, na verdade é um silicone... Em cima de uns furos tampados, quando você puxa a sucção... Isso parece aquele relógio antigo, tá ligado? Telefone antigo, lembra aquele relógio? Telefone antigo, exatamente. O telefone das bolinhas é igualzinho, aí quando você puxa, dá sucção, né, ele não deixa entrar ar, e quando você assopra, leve. Ele levanta o silicone, como vocês estão vendo agora. Pega essa fumaça. E a fumaça sai. Já a mangueira é bem diferente também do que a gente tá acostumado, que encaixa em alguma parte do narguile, e ela vai ter a funcionalidade normal dela. A mangueira também funciona como parte do corpo do narguile, assim pode-se dizer, porque ela entra no corpo do narguile, dentro do acrílico, você pode vedá-la com uma borracha, como vocês estão vendo agora. E aí, você consegue utilizar a mangueira como... Exatamente. Como a mangueira. A mangueira como a mangueira. Ela funciona perfeitamente. É difícil explicar tanta novidade assim, é muito diferente. Pra quem não teve contato com esse narguile, que eu acho que pouca gente tem, porque não tem hoje no mercado... É, se vocês perguntarem, ah, onde eu vou comprar esse narguile? Infelizmente, eu não achei nenhum site russo que envie pro Brasil que tenha. Façam suas pesquisas, pode ser que algum outro site disponibilizou. É, a gente esteja enganado, né? É, pode digitar o nome do narguile no Google e ver se acha algum lugar que esteja à venda. Fluetbox. Fluetbox. Se vocês acharem, deixa aqui nos comentários pra ajudar o resto da galera. É isso aí. E eu acho que o mais bacana dele, velho, é quando você olha e percebe que, tipo, ele é uma caixinha, velho. Ele é uma caixa. É até difícil da gente demonstrar pra ele. Mano, o Victor falou uma vez no vídeo que ele fez comigo aqui que ele é bem legal. Por quê? Jabazão. Porque... Jabazão. Porque ele vai ficar em cima de uma superfície e lá ele vai ficar. Plana, velho. Embaixo dele, é que ele não dá pra mostrar agora. Eu vou ver se consigo deixar uma foto pra vocês. Aqui. Ele tem esses encaixes. Não são encaixes, são... Borracha. Pezinhos, não é de borracha. É o próprio acrílico que eu senti agora. O próprio acrílico tem um relevo. Isso. Pra você... E seus pezinhos, seu apoio, né? Mas é antiaderente, ó. Ele desliza, mas não é, tipo... Tem que fazer uma forcinha pra ele deslizar. Bem legal, velho. Muito bom, senhor. Ó, de 90 ser feitos. Sonoplastia foda. Bom, eu... Como eu tô acostumado com narguilha em comum, como acho que todo mundo, né? Você toma um choque de ver um narguilha nesse. Você fica até com medo de querer... Né? Você fala, caralho, mas... Funciona essa porra, né? Que negócio de diferença, né? É, eu acho da hora, velho. E um detalhe bem legal. Vem com manual dentro da caixa. Então ele tem todas as informações do narguilha dentro da caixa. Ele vem com... O K-Load. Então já vem com o K-Load. Já vem completo com o K-Load. Dá um narguilha pronto, né? Exatamente. E vem também com a LED, que vocês estão vendo, que eu vou pegar ali o controle. Show de bola. Vamos dar uma baixada na luz, pra eles terem uma percepção. Legal. O que você acha? Vamos lá. Vai ficar um pouco escuro, mas é pra vocês terem uma percepção. Não, não vai ficar muito escuro, não. Não, já deu... Já deu um... Ele muda as cores. Não, apaga a luz, apaga a luz. Apaga a luz, já fica bom. Aí. Olha só. Muito legal, hein? Então você tem esse controlezinho remoto, que não vai aparecer agora. Então quando acende a luz novamente eu mostro. É um LED RGB. Dentro do narguilha. Então ele tá dentro do corpo do narguilha. Ele tá coberto, lógico. Então não tem contato com a água. Show. Então ele vem completo com o K-Load, com a LED manual, né? Que pode ser importante se você ficar meio dúvida na funcionalidade dele inicial. E mangueira. Então ele vem um narguilha completo, que se eu não me engano, se eu não me engano, o valor dele é aproximadamente 150 euros. 150 euros. Talvez menos, eu posso estar enganado. Porque o dono da marca não tinha realmente o valor fixado do narguilha. Ele tava começando a fabricar ainda. Apresentou pra alguns fabricantes no Brasil. Alguns deles até se interessaram em trazer pra cá. Pode ser que em alguns meses surja aí, né? Mas por enquanto eu não tenho nenhuma informação se isso vai acontecer mesmo. É um narguilha bem montado, né? Se você for ver, é simples, né? É uma caixa de acrílico, só que com repartições. É, ele é bem inteligente. Ele foi muito bem planejado. Porque como é que ele funciona? Ele tem o acrílico. Eu vou ver se eu deixo em foto pra vocês agora. Então dentro desse acrílico, dessa caixa, ele tem uma parede. Uma divisória. Uma passagem. Isso, a parte de cima é bem fininha, quase uma folha de papel ali, antes de encostar no fim do acrílico. Então é o que deixa passar apenas a fumaça pro lado da mangueira. Exatamente. Nossa, que explicação, hein? Não precisa nem ler o manual, velho. Puta que pariu. Interessante, mas a cara pergunta, pô, mas eu não quero usar esse roche. Ele vem com um acessóriozinho. Um adaptador. Um adaptador que eu não estou encontrando agora. Que agora não vai ser encontrado. Não, encontrei sim. Está aqui. Ele vem com um adaptador que você pode encaixar no roche original. E ele você vai poder encaixar qualquer roche por cima. Então você vai poder utilizar qualquer roche. Isso é uma funcionalidade pra roche, mas a funcionalidade que eles deram peça a peça é pra você encaixar frutas. Então eu tenho vidro pra você poder encaixar uma laranja, uma toranja, uma moranja. Um pineapple. Um pineapple. Um pineapple. Um pineapple. Você pode colocar fruto se você quiser. Uma banana. Uma banana. Não sei como vai funcionar, mas dá pra pôr uma banana. Pô, o legal que eu achei assim, falando do outro vídeo que a gente fez, o pessoal falou bastante do Chima... Como é que é? Tererê. Tererê. Algumas pessoas falaram que era Tereré. Por quê? Porque a região deles chama de Tereré. Mas, sinceramente, poucas vezes que a gente ouve falar que em São Paulo o pessoal chamou de Tererê. Porque o Tererê é o de cabelo, né? Aquele tipo de chanelete. Mas é engraçado que eu conheço Tereré como o de cabelo. Então. Cada região tem um nome, né? Ou a Praia Grande tá enganando a gente. E aí vai falar, pô, pra gente deixar realmente nossas considerações finais, o Narguile funciona? Sim. Pra caralho. Muito. Muito bem. Olha isso. Eu não vou difamar marcas aqui, né? Mas, com certeza, é melhor do que o Narguile que você tem em casa. Não, pra falar a verdade, eu não gosto de Narguile tão leve assim. Não gosto. Pra quem assiste meus vídeos sabe que eu gosto de Narguile um pouco mais pesado. Esse é muito leve. Ele é muito, muito, muito leve. Não sei se é porque as coisas estão muito próximas ali uma da outra. A mangueira tá muito próxima de onde vem a fumaça. Imagina você fumar num Narguile com uma esteem grande e fumar num pequenininho com uma esteem menor. Você sabe que a quantidade de fumaça influencia muito. Vai ser bem mais rápido você puxar a fumaça, né? Porque você vai estar ali direto. O Narguile grande tem que passar pela esteem, ficar no vaso, igual você falou. Isso. Dá aquela pressão, né? Pra depois sair. Então, acaba saindo um pouco menos de fumaça. Isso é inevitável. Isso é lógica, né? Agora, o Narguile é esse Narguile pequeno, pelo amor de Deus. Sensacional. Ave Maria. Então, os russos estão de parabéns no quesito Narguile de Acrílico. Mano, ofensível, eu achei. Sério? Ah, eu achei bom. E ainda você pensando assim, pô, é tudo de acrílico, não cai, não quebra. Pô, mas e o roche? O roche... É de silicone. Silicone. Então, ele é um roche que não vai quebrar também. Então, você não vai ter problema em ter que substituí-lo. Isso é bem legal da parte deles. Aí, tem gente que não gosta de fumar no roche de silicone. Tem gente que não gosta. Então, usa a pecinha lá que a gente recomendou antes. Não é adaptador. Mas, sinceramente, fumando aqui, eu não vi diferença nenhuma. Tá ótimo. Narguile prático. Relativamente, vai, barato pela engenharia que é. Foda o acesso dele, que não tem. O acesso é um pouco difícil, mas vamos ver se daqui a um tempo vai chegar no mercado brasileiro. E fácil transporte. Nossa, muito fácil. Pôr numa mochila e já era. Top, né? É um narguilho bonito. Funciona perfeitamente bem. Que você vai chegar em qualquer lugar, todo mundo vai olhar. Se você é aquele cara que gosta de demonstrar seus equipamentos... Seus equipamentos narguilísticos. Narguilísticos. Você tem uma peça essencial. Você vai deixar seu canal de novo, igual a última vez? Ah, é bom, né? Momento de abar, Henrique, então. Momento de abar. Pra você que curte... Corta pra mim aqui, ó. Pra você que curte assistir vídeos no YouTube, pra perder seu tempo. Dar umas risadas. E conhecer um pouco do dia a dia de uma pessoa aí em São Paulo, né? Acesse aí. Henrique Redó no YouTube. O canal que vai te fazer sorrir. Nossa, que merda. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa review. Ruka viu, na verdade, né? Só que sem pauta, igual muitas pessoas me pediram. Então espero que estejam agora satisfeitas. Voltei. E se chamar de novo... Ele volta. Volta de novo. O Henrique volta pra fazer vídeo. Pode falar do jeito que quiser. Se falar, traz ele de novo, sem camisa, com cabelo rosa. A gente faz. Vamos pôr isso aí? Se alguém pedir e tem que fazer cabelo rosa, eu tenho que fazer de cabelo rosa. Vamos fazer assim. Espero que alguém assista até o final e cobre. É. Se tiver pedindo pra eu voltar... Volta de cabelo rosa. Volta de cabelo rosa. Volta de cabelo rosa. Volta de cabelo rosa. Mais uma vez. Volta de cabelo rosa. E é isso aí, galera. Fiquem em nossas redes sociais aqui embaixo. Essa foi a Ruka View do Fluid Box. Narguile Russo. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Valeu, abraço. Fui.